Para engordar, nós vamos fazer uma receita nova de fregolar sabor butchá. Aqui eu vou hidratar a farinha com mais ou menos uns 700 gramas de butchá. Depois vou misturar a polentina, os ovos 12 separados antes, meio pacotinho de coco ralado e vou colocar duas caixas de leite condensado, duas colheres de fermento e um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. Depois eu volto. Bem, aqui está. Vou colocar na forma. Põe mais três colheres de azeite. Agora já deixamos ela aqui na forma. Vamos botar assar até 40 minutos, 200 graus em cima e embaixo, até que dore bem. E daí vai estar pronto. Depois eu mostro o resultado. Pronto o nosso fregolar butchá. Vou deixar ele cortadinho já, porque a tendência vai endurecer. Bem seco. Prontinho. Depois de esfriar. Banha que te fa bene. Viva. 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 Viva.